O seu granadeiro lugar é aqui comigo. Você não está aqui de verdade. Ah, eu estou sim. Max, eu estou. Eu não quero uma carta. A gente está aqui. E eu estou aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Calma, calma. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu estou aqui agora. Pensei que a gente fosse te perder. Eu pensei que eu fosse te perder. Eu estou aqui. Não quero te perder. Eu estou aqui.